Música Malta, bem-vindos a mais um episódio da Bundesliga. Hoje vamos falar de equipas míticas. Equipas que marcaram a história do futebol mundial. Daí a nossa escolha ser, hoje, falarmos do Real Madrid. Mas não estamos a falar de um Real Madrid qualquer. Estamos só a falar de um Real Madrid que ganhou, de uma forma consecutiva, três Ligas de Campeões. Feito que, anteriormente, nunca tinha sido alcançado neste novo formato da Liga dos Campeões. Isto é, pelo menos, recordo-me de algumas equipas que já estiveram muito perto de conseguir, digamos, conseguir este feito. Estamos a falar do Ajax nos anos 90 e também, mais recentemente, o Manchester United. Mas, infelizmente, o Manchester United apanhou para a frente o famoso Barcelona de Pep Guardiola, o Barcelona do Tiki Taka. Recordar também que este feito de ganhar consecutivamente Ligas de Campeões já o tinha sido realizado anteriormente, mas no antigo formato de taça dos clubes de campeões europeus. O Real Madrid já tinha conseguido realizar este feito. Nos anos 50, ganhou consecutivamente cinco Ligas de Campeões, o Real Madrid de Di Stéfano. Depois, nos anos 70, o Real Madrid... Peço desculpa. O Bayern Munich de Franz Beckenbauer e também o Ajax de Johan Cruyff conseguiram ganhar, de forma consecutiva, três Ligas de Campeões. Nos anos 80, o Nottingham Forest também com duas Ligas de Campeões. E, mais recentemente, sendo o último, até, neste caso, o Real Madrid, Milan da Arrigo Saki, conseguiu ganhar duas Ligas de Campeões. Estamos a falar ali nos finais dos anos 80 e no princípio dos anos 90, conseguiram ganhar duas Ligas de Campeões, duas taças dos clubes de campeões europeus naquele projeto liderado por Arrigo Saki, onde figuravam nomes como Mark van Basten, Food Bullitt e Frank Rijkaard. Só isto vem dar, digamos, suporte e força àquilo que foi o grande feito e a grande façanha alcançada por este Real Madrid, aqui liderado por Zinedine Zidane. E nós temos aqui, digamos, seis peças fundamentais para podermos falar hoje aqui sobre este Real Madrid. Mas, de facto, este papel fundamental de líder daqui de Zinedine Zidane, que, muito cabinho, já tinha sido completamente desbravado por Mourinho e também por Ancelotti. E, claro, Zinedine Zidane também vai cair alguns frutos desse trabalho. Mas nós destacamos aqui, digamos, seis, sete peças basilares, importantíssimas neste Real Madrid. Agora estamos aqui a falar de Keller Navas na baliza. Depois, na linha defensiva, Marcelo e Sérgio Ramos. Meio campo, Toni Kroos e Modric. E depois, claro, na frente, na linha atacante, estamos aqui a falar de Benzema. E, claro, um dos melhores jogadores de todos os tempos, que fez completamente a diferença neste Real Madrid, foi Cristiano Ronaldo. Isto é, se o Real Madrid conseguiu ganhar, de forma consecutiva, três Ligas de Campeões, também se deveu, de facto, ao melhor marcador, de forma consecutiva, durante esses três anos, que foi o melhor marcador da Liga de Campeões. E estamos só aqui a formar que, em cada uma dessas eleições, o Real Madrid, neste caso, o Cristiano Ronaldo, conseguiu marcar 16, 12 e 15 golos. Estamos aqui a falar de números completamente estratosféricos. Mencionar também que este Real Madrid, em cada uma das edições desta Liga dos Campeões, entre os jogos, conseguiu alcançar nove vitórias. Não conseguiu alcançar nenhuma dessas edições da Liga dos Campeões sem qualquer derrota, mas também nove vitórias. Demonstra todo o seu poderio que o Real Madrid conseguiu alcançar nesses três anos, de uma forma consecutiva. Malta, espero que tenham gostado. Um abraço e até à próxima. Tchau.